Como eu falei, Valéria Gonçalves com promoção de botas, pasmem, tudo em preço único, de 3 parcelas de 50 reais. Separei aqui 3 modelos pra vocês pirarem. Olha só essa aqui no castor, cano alto normal, mas olha esse detalhe aqui de salto metalizado e todo esse matelassado aqui, também tá muito bonito. Agora olha esse modelo de salto, ele é abertinho, tudo em couro, open boot, maravilhosa, super moderna. Agora essa aqui é a queridinha, super confortável, ao mesmo tempo chique, que eu tenho certeza que sua mãe vai arrasar com essa botinha. É uma opção sensacional agora, lembrando que Festa das Nações tá chegando aqui em Piracicaba, então já vai pesquisando seus modelos pra não fazer feio, né? E Valéria Calçados nunca vai te decepcionar, vem pra cá que tem vários modelos, outros modelos de bolsas, saltos, rasteirinhas, enfim. Valéria Calçados, regente feijó entre José Pinto de Almeida e Santa Cruz, corre pra cá!